...a contrair financiamentos externos para fins de implantação da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Encaminha agora o deputado Raul Marcelo do PSOL também por 10 minutos. ...pelo Partido Socialismo e Liberdade, eu gostaria, Sr. Presidente, de dizer, primeiro, que eu escrevi até um artigo sobre essa história do empréstimo do metrô. Um artigo, inclusive, extenso, que alguns jornais não publicaram e reclamaram que não estava no formato do jornal. E eu disse, contra-argumentando, de que era necessário, dada a importância do tema, de que fosse feito um raciocínio um pouco mais elaborado. Eu gostaria, Sr. Presidente, de, nesse momento, dar como ler esse artigo para registrar o nosso posicionamento em relação à questão nesses 10 minutos. É sabido por todos na casa que, quando dá discussão do projeto em si, que na sessão de ontem esse deputado ainda ficou com 15 minutos. Quero debater o assunto depois, nos seus pormenores, nesses 15 minutos que ainda me restam. Eu vou aproveitar esses 10 minutos agora, de encaminhamento, para registrar esse artigo que foi escrito, inclusive está publicado no site do nosso mandato, que é um artigo sobre o caso da PPP do metrô da linha 4 à linha amarela. Exemplo auspicioso dessa interação é dado pela recente conclusão da concorrência pública internacional, que promoveu a concessão patrocinada para exploração dos serviços de transportes e passageiros da linha 4 amarela do metrô, tornando realidade a primeira parceria pública e privada no Brasil. Essa iniciativa, como aquelas realizadas com o concurso de organizações sociais voltadas ao terceiro setor, patentei o permanente esforço do governo de São Paulo na construção de espaços claros de cooperação, que, orientados pelo interesse público, permitem somar mais recursos privados aos investimentos estatais, com benefícios inequívocos para o conjunto da população. Essa foi a mensagem que o ex-governador Cláudio Lembo colocou na proposta orçamentária de 2007, traçando logo as PPPs. Encaminhada, então, pelo governador de Estado Cláudio Lembo, a Assembleia Exativa. Do momento que previu, então, o governador, que emitiu a avaliação da obra de ampla das moradias do entorno e, principalmente, para os trabalhadores que por ali passavam. Alguns pontos, alguns pontos, existem os atentos do ex-governador. Primeiramente, que a parceria de ampliação do metrô seria uma nova forma de contrato do governo com o setor privado, que só se fez possível graças à iniciativa do governo Lula ao lançar, no final de 2004, a lei das PPPs, Lei 11.079, de 2005, e pelo governo estadual que lançou em seu âmbito. O que cabe analisar aqui é o principal suporte da lei, enquadrado no conceito dessa nova relação Estado-mercado, que é a parceria. Surgirá ela do desdobramento de uma modalidade já existente na legislação brasileira, a concessão, Lei 8.997, de concessão e permissão de serviços públicos. A parceria e a concessão patrocinada. A primeira é sobre produção e fornecimento de bens e serviços públicos de uso gratuito. Enfim, uma grande gama de possibilidades que vai de manutenção de prédios públicos e monumentos, serviços de saúde, meio ambiente, etc. São enquadrados nesta os serviços gratuitos. Assim, a assunção dos custos é totalmente feita pelos cofres públicos. A exigência dessa concessão, assim como a outra, é de que o valor supere 20 milhões e 5 anos de contrato. A remuneração da concessionária assume duas formas. Dica a cobrança de serviços que não são gratuitos, como obras públicas, estradas e serviços. Metrô, como no caso do ex-governador, do ex-governo das tarifas cobradas junto à população, teríamos um adicional pecuniário do Estado. Não estaria totalmente contido nas tarifas. Assim, temos à nossa frente o pagamento do Estado para uma empresa privada realizando o funcionamento para receber o direito de uso desse serviço. Daí decorre a grande modificação da lei, ganhando a concessionária em dois momentos, com o Estado disponibilizando para a órbita privada mais uma possibilidade de valorização do capital. Nesse ponto, cabe um estudo sobre a consequente concentração de renda, visto a precarização das relações de trabalho efetuadas por essas empresas, sem esquecermos a possibilidade desta, sendo estrangeira, migrar com esses capitais para fora do país, reduzindo o nível de renda nacional, desestabilizando o câmbio e a balança de pagamentos, acentuando os velhos e tão atuais problemas estruturais de uma economia de capitalismo dependente. O argumento apresentado pelo governo Lula e governantes estaduais da implementação da lei é o de que, ao criar as novas formas de relação com a iniciativa privada, a iniciativa privada estaria mais disposta a migrar esses recursos da especulação financeira para o provimento de serviços e infraestrutura para toda a coletividade. Cabe-nos agora entender o mecanismo criado pelo Estado para absorver os recursos privados e canalizá-los para os necessários empreendimentos. O Fundo Garantidor de Parcerias, o FGP, com limite de R$ 100 bilhões, terá a instituição criada para providativos, sendo esse limite destinado a essas parcerias. Na lei também existe um artigo que estendia asseguradoras e instituições financeiras e organismos internacionais contra garantias de retorno de seus empréstimos ao FGP. Ou seja, não somente as empresas contratadas terão sua garantia, assim como as instituições financeiras internacionais. O que temos diante de nós é um Estado que amplia enormemente as possibilidades privadas na economia, partindo das antigas concessões, preservação de monumentos, limpeza de repartição pública, por exemplo, assimilando a prestação de serviços e infraestrutura e os juros do financiamento dessa. Aqui cabe uma pergunta, qual é o impedimento de uma transnacional assumir a construção de uma obra, financiá-la e obter a concessão de uso desta? Um outro grande avanço com as PPPs, que foi a quebra de hierarquia das partes no contrato, reduzindo o Estado a uma pessoa jurídica de mesmo status que as empresas. Essa passagem é de grande importância, pois nela está subentendida a supressão do exercício de soberania nacional. O Estado agora se pautará pelos itens e parágrafos e não pelo seu objetivo soberano de toda a coletividade. É um processo às avessas da consolidação da nação, donde o mercado pautará as decisões e rumos da sociedade, espaço onde se joga o interesse nacional para barganhar com as difusas individualistas ganas do capital, eis a PPP. Esse é o processo que poderíamos chamar, sem sombra de dúvida, de uma nova fase de acumulação nacional, com maior pulverização das fronteiras frente à liquidez do capital sem pátria. Seu presença é um número de 450 milhões de dólares. Que, repito o que disse já na sessão de ontem, inicialmente existia uma previsão de que a empresa, que o consórcio que ganhou o contrato iria fazer uma contrapartida de 27%, ou seja, 340 milhões de dólares. E o governo entraria com 940 milhões de dólares, ou seja, 73%. No entanto, com o aditivo que já ocorreu, que aumentou o custo das obras em 340 milhões de dólares, com a expansão da linha C, da CPTM, que custou 180 milhões de dólares, e com o novo empréstimo, deputado Olímpio, a iniciativa privada agora vai dar uma contrapartida de apenas 15% do valor total do contrato. Enquanto que o Estado de São Paulo, o povo paulista, porque esse empréstimo vai entrar no passivo da dívida estadual, que consumiu o ano passado mais de 12% do orçamento público. Vai garantir essa obra. Há o consórcio, ou seja, 15%, que é hoje o metrô em São Paulo. E ainda, se tiver prejuízo, o próprio governo do Estado vai cobrir o consórcio que vai operar a linha amarela. Ou seja, é uma nova modalidade de capitalismo, mas isso aí é o que o Celso Furtado queria concluir com isso, sempre nos disse, nos ensinou, que é a socialização dos riscos e a individualização dos ganhos. É isso que está colocado na nossa avaliação, e é por isso que é a nossa obstrução, senhor presidente. Nós achamos que não precisa de assodamento para avaliar a discussão, porque isso aqui tudo vai para o Tribunal de Contas. Se nenhum outro parlamentar levar e o sindicato dos metroviários não levar, nós vamos levar ao Tribunal de Contas, porque isso aqui está repleto de legalidades.